Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as últimas notícias do governo federal. O presidente interino Michel Temer entregou agora há pouco no Senado Federal a nova meta fiscal para este ano. Vamos ao Congresso Nacional conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que está ao vivo. Boa tarde, Paulo. Quais as suas informações? Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O presidente interino Michel Temer e a equipe econômica já passaram aqui pelo Congresso Nacional, entregaram a proposta da nova meta fiscal para o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senador Renan Calheiros, e essa nova meta, como foi divulgada pela equipe econômica, formada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, na última sexta-feira, prevê um déficit, um saldo negativo nas contas públicas, de R$ 170,5 bilhões para este ano. A revisão da meta anterior, enviada pelo governo anterior aqui ao Congresso, em março, prevê um déficit um pouco menor, de R$ 96 bilhões. Nesta coletiva, na última sexta-feira, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que essa nova meta é mais realista e também ela prevê uma estimativa de receita menor do que a meta anterior. A receita da meta anterior estava superestimada e também nesses novos cálculos estão incluídos, por exemplo, o pagamento de serviços consulares no exterior, como aluguéis de embaixadas, que estão atrasados, e também obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que já foram executadas, mas ainda não foram pagas. Lembrando que a proposta de meta fiscal para 2016, e que está em vigor, é aquela que prevê um saldo positivo de R$ 24 bilhões para este ano. Por conta disso, se essa nova meta fiscal não for aprovada até o fim deste mês, o presidente interino, Michel Temer, terá de editar um decreto de contingenciamento para adequar a execução do orçamento a esta meta que prevê um superávit primário de R$ 24 bilhões. Já está convocada para amanhã uma sessão do Congresso Nacional para analisar essa nova meta fiscal. O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Romero Juca, falou agora há pouco que a sessão deve começar amanhã a partir das 11 horas da manhã. Mas antes da análise, apreciação e votação dessa nova meta fiscal pelos deputados e senadores, ainda precisam ser analisados 24 vetos presidenciais que trancam a pauta do Congresso. Por enquanto, são essas informações. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo. Bom trabalho. E a balança comercial brasileira registrou na terceira semana de maio um superávit de mais de R$ 1 bilhão. As exportações ultrapassaram R$ 3,6 bilhões, enquanto as importações chegaram a R$ 2 bilhões. No acumulado do ano, as vendas externas brasileiras totalizam quase R$ 68 bilhões, um saldo positivo de mais de R$ 17 bilhões. Quase 9,3 milhões de pessoas se inscreveram para as provas do Enem este ano. Os dados foram divulgados agora há pouco. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que o orçamento para a realização do Enem e de outras ações do Ministério está garantido. Esse é um compromisso público do governo. Nós temos as condições orçamentárias e financeiras já garantidas pelo Ministério do Planejamento e referendadas pelo presidente da República para que o Enem seja absolutamente preservado. Aliás, não só o Enem, como já tivemos a oportunidade publicamente de ratificar o nosso compromisso de preservação de todos os demais programas relevantes vinculados ou sob a responsabilidade do Ministério da Educação. Citaria alguns exemplos, como Pronatec, Fies, ProUni, só para ficar nesses exemplos. Então, claramente, nós garantimos que para a realização do Enem em 2016 não haverá nenhuma restrição orçamentária ou financeira que venha a comprometer o cronograma de execução do Enem em 2016. A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar no Maranhão a pedido do governo do Estado após uma onda de ataques na região. Os militares começam a chegar no Estado a partir de amanhã. Até agora, foram registrados sete casos de coletivos queimados em quase quatro dias. As equipes da Força Nacional já estão se deslocando nesta segunda-feira de Brasília para São Luís do Maranhão e devem iniciar as operações já nesta semana. Por razões de segurança, o Ministério da Justiça não divulgou o número de soldados que vão participar da operação. A Força Nacional também vai atuar em Fortaleza, no Ceará, para apoiar o sistema penitenciário durante a greve dos agentes estaduais. As equipes já estão se deslocando para a capital cearense e devem iniciar as operações ainda esta semana. A vacina contra o Zika vírus será testada a partir de novembro. Desenvolvida em parceria com os Estados Unidos, a vacina deve ser aplicada em humanos a partir de 2017. Ela deve ser administrada em dose única e vai usar o Zika vírus atenuado. Inicialmente, o público-alvo da imunização serão mulheres em idade fértil. E foi encontrado pela primeira vez no Brasil mosquito Aedes aegypti naturalmente infectados com o Zika vírus. O estudo é do Instituto Oswaldo Cruz. A identificação inédita foi feita durante os estudos de vigilância e monitoramento do laboratório de mosquitos transmissores de hematozoários do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. A descoberta da presença do vírus no mosquito Aedes aegypti ajuda a compreender a transmissão, estimar o risco de propagação da doença e orientar as ações de controle. Nós estamos aspirando, capturando mosquitos que estão dentro das casas, ou seja, mosquitos que teriam chance de picar as pessoas e, portanto, transmitir. Então, depois, os mosquitos chegam no laboratório, os mosquitos são separados, triados por sexos, machos e fêmeas e depois por espécies. E examinamos todos os mosquitos, não examinamos só a Aedes aegypti. Os diagnósticos da presença do vírus Zika foram realizados a partir de duas metodologias, a análise molecular e a técnica de isolamento viral. Entre os mosquitos capturados, nenhuma outra espécie estava infectada. Havia já uma coincidência epidemiológica e geográfica com a existência do vírus Zika sendo epidêmico e a presença do Aedes aegypti. Então, estava se combatendo a espécie certa. O que nós estamos agora é confirmando de que era isso mesmo. E agora a gente vai voltar ao Congresso Nacional, onde o repórter Paulo Laçalva tem mais informações para a gente. E aí, Paulo, quais são as informações? Leandro, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Jucá, acabou de dizer que vai pedir licença do cargo e, em seu lugar, quem vai assumir a pasta é o secretário executivo Diogo Henrique Oliveira. O ministro Romero Jucá também disse que vai pedir informações hoje à noite ao Ministério Público em relação a esse áudio que foi divulgado nesta segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo, onde ele conversa com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, e o diálogo é sobre a operação Lava Jato, que investiga desvios na Petrobras. Voltamos com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas informações. Paulo Laçalva é direto do Congresso Nacional. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 18 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Governo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.